Às 3h50 da manhã, essas imagens mostram o momento exato do acidente. Depois da batida, a região chegou a ficar sem luz por alguns momentos. Segundo informações dos bombeiros, o motorista perdeu a direção e colidiu em um poste. Com o impacto, Leonardo Santos morreu na hora. O sepultamento acontece nesta tarde no Jardim das Flores.